Partiu o mercado de Portugal, um real e noventa e seis centavos, não, cêntimos de euro, metade de um frango, linguiça e arroz, só no mercado arroz, que é em restaurante e falar pra você, hein, vou deixar pra vocês ouvir um pouco do diálogo aí, dos portugueses. O cara vende feijão, mas nenhum feijão é da gente, mano. Nenhum desses feijão, mano, é o feijão que a gente gosta do Brasil, pessoal, essa é a real. O mais parecido é manteigado, só que vem com manteiga dentro do feijão, que porcaria, mano. É isso, vem pra gringa, cê tem que aceitar, não vai comer mais feijão na sua vida, só se você comprar pra fazer, e olha lá, se for o mercado brasileiro. Vem de tirar o suco da laranja aqui, ó, e o que mais que você precisa? Uma máquina de laranja, só aperta e sai sozinho o bagulho. Malvi, rapa, cês viram lá no mercado lá, né, a máquina de tirar suco, você mesmo faz o seu próprio suco, fica esperando por ninguém, tá ligado? Olha o docinho, mano, bolacha de baunilha portuguesa, moleque, essas bolachas devem ser incrivelmente incríveis, mano, tá ligado? Eu já vi a história dessa bolacha aqui, ó, e hoje a gente vai dar o vencinho, experimentar esse negócio, pô, deve ser uma delícia, ó, quando eu estiver comendo um filme pra vocês, é nóis. Um pro outro, né, é a mesma franquia, Burger King, tá ligado? Só que aqui eu paguei 9 euros em Portugal, e é um lanche bem maior do que o de Amsterdã. O de Amsterdã, no irmão, sem vergonha, eu paguei quase 15 euros, então a vida em Portugal é bem mais barata do que o de Amsterdã. Estádio do Benfica, moleque, é isso mesmo, eu fui nesse estádio aí, ó, tem uns vídeos atrás aí que mostram o estádio do Benfica. E é nóis, rapaziada, deixa seu laicão, os encantos de Portugal, como o, também, uma máquina de fazer suco, mano, surreal, rapaziada. Nunca tinha visto essa máquina, ela faz tudo sozinha, você só aperta o botão ali pra sair o suco, ela corta, espreme sozinho, e não tem nem perigo você botar a mão pra cortar nem nada que tem essa jaulinha aí. E aí, como vocês podem ver, super rápido. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e fortalece, moleque.